A parte 2 da quarta temporada de You acabou de chegar na Netflix, foram mais 5 episódios que complementaram aí essa quarta temporada, que finalizou todo o arco central, envolvendo aí essa nova personalidade do Joe, que é Joseph, ele tá como professor numa faculdade, já viu meu vídeo anterior da primeira parte, sabe minha opinião sobre ela, achei uma coisa bem fraca, achei que a série começou a romantizar demais o Joe e colocou ele como a vítima da história, falei sobre tudo isso e ainda continuo achando que a parte 1 faz tudo isso, então eu não anulo os meus comentários sobre essa parte, tanto que se fosse um vídeo sobre a temporada completa eu continuaria falando essa mesma coisa, só que assim, a parte 2 foi pra um caminho totalmente oposto ao que a parte 1 tava entregando, e a gente teve algumas reviravoltas interessantes por um lado, mas que também desagradaram por outro, e no vídeo de hoje com spoilers eu quero falar sobre essa parte 2, quero comentar sobre o desenrolar da trama, o final da temporada, como tudo se conectou, o que eu espero pra série, tem bastante coisa pra gente falar então, mas antes de continuar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal no botão vermelho, clicar no botão do like também que é muito importante, e coloca o seu comentário sobre o que você achou dessa parte 2 e o que você achou também da temporada completa num geral, então coloca lá. Então vamos começar esse vídeo já falando da grande reviravolta dessa parte 2, que provavelmente surpreendeu muitas pessoas, eu não esperava o que aconteceu, a tal reviravolta do Joe se mostrar ainda mais maluco do que a gente já viu que ele era, ele continua o mesmo doido de sempre, ele coloca sempre as emoções dele no limite, e essas emoções acabaram fazendo com que o cérebro dele dividisse as duas personalidades, uma que é a do Joseph que quer se tornar um cara normal e ser um professorzinho ali universitário, e a outra que é o lado obscuro dele, que quer que ele continue sendo o serial killer que ele já é, que a gente já vê desde a primeira temporada. Então a gente vê o conflito desses dois durante a temporada, tanto que a grande reviravolta é que a conexão entre o Reezy e o Joe nunca existiu, na verdade o Joe viu o Reezy uma única vez e colocou toda a culpa de si mesmo, de todas as ações dele, nesse cara. Então assim, acabou que o Joe manipulou a própria vida pra ele parecer um mocinho da história, fazendo com que as suas ações fossem jogadas nas costas de outra pessoa, pra que ele se sentisse melhor e pra que a culpa não consumisse ele, assim como aconteceu nas outras vezes. Então o Reezy é um cara que existe dentro do universo de Yul, tanto que ele confronta o Reezy em um ponto, o Reezy não conhece ele, porque o Reezy de verdade realmente nunca nem falou pro Joe, aí o Joe acaba matando esse Reezy, e ele descobre que o Reezy que ele conhecia, na verdade, era uma parte da mente dele. É, eu entendo que essa temporada, né, trata muito sobre a saúde mental do Joe, igual as primeiras temporadas acabaram tratando muito sobre a obsessão, e essa nova temporada aqui, principalmente essa parte 2, tratou muito sobre como o cérebro dele funciona e como ele vê o mundo, porque a gente vê o mundo pela perspectiva dele, né, então a gente vê muito a forma com que ele interpreta as situações. E é legal, é interessante, toda a reviravolta, a maneira com que mostraram que ele mesmo se jogou da janela, ele mesmo atacou fogo ali, e quase se matou, tudo foi fruto da mente dele, a mente de erotomaníaco dele, que acabou se tornando uma palavra que definiu muito quem é o Joe, porque tem um momento que ele tá debatendo com o Reezy da mente dele, e o Reezy fala sobre isso, e eu fico até pensando, se o Reezy é da mente dele, por que o Reezy saberia disso, e ele não sabe no final das contas. Enfim, tem muita incoerência em relação aos debates que o Joe tem com o próprio Reezy, sendo que o Reezy sabe mais que o próprio Joe, e a cabeça dele deve estar muito dividida, porque, nossa, é tanto buraco aberto, que se eu for listar aqui, o vídeo fica longo. Mas, do ponto que eu quero chegar, é que um erotomaníaco tem traços de esquizofrenia, e isso acaba até explicando esse tal enredo que a gente acabou vendo nessa quarta temporada, envolvendo essa dupla personalidade do Joe, onde ele pegou tudo que era de ruim, jogou dentro do Reezy, e tudo que era de bom, né, dele, ficou dentro do Joe. Fazendo assim, a gente vê esse contraponto, que foi divertido até certo ponto, mas também tedioso e longo demais em outros pontos. A temporada se estendeu muito pra entregar uma coisa assim, que não era necessário dar episódios pra contar essa história que a gente acabou vendo. Tanto que, se você só vê os resumos dos episódios, no final das contas, você acaba entendendo tudo. Principalmente porque essa temporada coloca muitas coisas aí no meio do caminho, que não agregam absolutamente nada. Tanto que, assim, a gente nota a incapacidade da temporada em criar uma história convincente, no momento que as mortes acabam todas sendo causadas pelo Joe, e também nos momentos onde algumas coisas vão acontecendo, e as pontas vão sendo fechadas, mesmo que o arco dos personagens não condiza com o momento que eles começaram a temporada. Então, vamos supor que a gente tem a Phoebe, uma personagem que eu gostei muito, tava curtindo o arco dela, ela era ali uma riquinha que não queria ser só uma riquinha fútil, ela, na verdade, tinha um coração muito grande, ela queria fazer mais da vida dela do que só ser uma rica. E acabou que a gente até entende todo esse debate que ela tem. O próprio Ada era um cara que tava ficando com ela só por interesse, a gente entende um pouquinho disso, à medida que os episódios vão avançando. Aí, chega no final de temporada, colocam ela num casamento que ela mesma nem queria, porque, assim, a parte 1 da temporada mostra a Phoebe de uma maneira, e chega na parte 2, ela muda totalmente. Eu entendo que ela tem ali uma certa carência, mas a ponto dela casar com o Ada, num casamento que ela nem queria, com um cara que nem tava dando o amor que ela precisava. E, no final das contas, o Ada também acabou mudando muito da água pro vinho. Eu até entendo que ele tinha suas questões lá no começo da temporada, mas a gente foi entendendo um pouquinho melhor sobre quem ele era, e, mesmo que ele fosse um oportunista, até certo ponto, ele também tinha as coisas que ele precisava desenvolver, tanto que trouxeram a bissexualidade dele, né, ou sei lá o que que ele era, na parte 1. E, depois disso, nada foi abordado aqui na 2. Torturaram ele ali, em um dos momentos aqui dessa parte 2. Enfim, no final das contas, ficou uma coisa totalmente jogada. Os personagens acabaram não tendo uma base muito sólida pra se apoiarem, fazendo assim com que os finais deles se tornassem super jogados. Então, assim, vamos finalizar o enredo desse, finalizar o enredo desse. Ah, e esses daqui todos que a gente viu morrendo foi o Joe que matou. Então, a gente coloca isso daí, já deu uma explicada isso e isso. E as mensagens eram tudo da cabeça do Joe. A temporada fez essa reviravolta pra se tornar uma coisa mirabolante. Mas, quanto mais eles tentavam se tornar mirabolantes, mais você via que a série tava perdendo o fôlego. Porque ela começou de uma maneira totalmente legal, mostrando a obsessão do Joe por uma pessoa especial que era o você dele. E a gente chega nessa quarta temporada, e o você dele, na primeira parte, não existe muito bem. Aí, na segunda parte, acaba que a gente tem reviravolta dele prender a Marianne, dele fazer tudo aquilo. A Marianne tava lá, a gente viu um episódio só dela, onde eles tentaram abordar ali a solidão que ela tava sentindo, a falta que ela também tava sentindo da filha. E, claro, o vício em drogas que ela tem, que ela não quer voltar a ser viciada, mas, ao mesmo tempo, ela tá com o braço machucado, ela queria tomar o remédio pra melhorar a dor dela. E aí, entra todo esse debate na cabeça dela, debate esse que nunca é tão desenvolvido na série, acaba que só acontece isso, mais ou menos, nesse episódio. Eles gastaram mó tempo colocando a música da Halsey, que eu adoro essa música, aliás, mas eles gastaram muito tempo colocando a música pra ela ficar se mexendo dentro da jaula. E essa jaula, gente? O Joe sempre arranja tempo pra construir essa jaula, é incrível. Onde ele arranja tanta peça dessa jaula? Tem a peça da jaula em todo lugar, até na Inglaterra. Enfim, a jaula sempre é igual, o Joe sempre monta a mesma jaula, e eu fico impressionado com a facilidade que ele tem de fazer as coisas, de conseguir lugares, é tudo muito incrível, né? E por ele ser só um professorzinho de faculdade. Então, assim, tem muita inconsistência na série, tem uns buraquinhos no roteiro, o Joe sempre consegue se safar de morte X, morte Y, aquela fã stalker doida ali da Phoebe, que apareceu no episódio 6, que foi um episódio aleatório, assim, ela apareceu do nada, desapareceu do nada, e ficou por isso mesmo. O Joe colocou a culpa dos assassinatos, né? Dos assassinos ali nas costas dela, e a tadinha ficou aí, tipo, ela era meio doida, sim, mas, tipo, ela era só uma stalker, assim, da Phoebe, não que ela era uma grande assassina, mas o Joe aproveitou a oportunidade pra jogar a culpa nela. Daí, essa temporada também introduziu o tão comentado pai da Kate, que a Kate já não é uma personagem tão interessante, não sinto empatia por ela, na verdade, não sinto empatia por absolutamente ninguém nessa temporada, diferente das anteriores, que as pessoas realmente eram mais interessantes, sabe? Os personagens entregavam alguma coisa. nessa temporada aqui, nenhum personagem... Aliás, Phoebe, vai, se eu for pra falar algum, a Phoebe eu sinto empatia. Mas, de resto, nossa, a Kate eu acho tão apática, tão antipática, tão sensual, que quando ela aparece eu fico, tipo, eu não consigo, eu não consigo, ela é muito fria, sabe? E o pai dela aparece igualzinho ela. Eu também, quando vi o Joe matando ele, eu falei, vai tarde, hein? Tá em tarde, vai, mata, Joe. Eu tô nem ligando, mas teve uma hora que eu nem tava ligando. Eu falei, mata logo pra acabar essa bosta dessa cena? Ah, culpa o segurança dele pela morte? Ai, faz isso, faz aquilo. Eu não tô ligando. Eu não tô mais ligando. Só quero que acabe logo. Tanto que eu nem tava ligando muito pro enredo da própria Marianne, que era uma personagem que eu já não curtia muito na terceira temporada, mas eu entendi que eles queriam finalizar o arc iniciado lá e falei, ok. Só que, assim, a parte 1 jogou a Marianne de escanteio, a gente nem viu ela aparecendo direito. Aí, nessa parte 2, colocaram ela dentro da jaula, porque o Joe, meio que, é, prendeu ela ali. E, do nada, aquela personagem Nadia encontra a Marianne dentro dessa jaula e também me irrita muito a burrice dessa personagem e da própria Nadia sobre chamar a polícia. Dava pra ter chamado a polícia e a polícia ia ter um monte de provas contra o Joe e ia conectar ele ao que aconteceu em Madre Linda. Só que ela prefere que não, ela quer sair livre da situação, blá blá blá, pipipi, pô, pô, e acaba que acontece tudo o que aconteceu. Então, pra mim, esse enredo inteiro da Marianne poderia ser resolvido de uma maneira fácil, mas a série quis dificultar totalmente, colocando o Joe como um deus que não poderia ser tocado. É, e aí, elas duas armam um plano pra Marianne fugir, blá blá blá. Só que a Nadia também é uma sonsa, gente. A Nadia é tão burrinha. Aquela cena dela passando na cataca, derrubando a seringa, derrubando a faca. Eu falei, ô mulher, você tá num curso tão bom da faculdade, comete um erro burro, assim, senhor Jesus. E aí, eu falei, tá, não, calma aí, Matheus. Vai melhorar, vai melhorar. E nunca melhorava. Aí, teve um momento que a Marianne fingiu a própria morte pro Joe jogar o corpo dela ali, desovar o corpo dela. E, logo quando eu vi isso aconteceu, eu falei, vai ter alguma reviravolta, Marianne tá viva, não ia matar a Marianne assim tão fácil. Então, eu falei, não, a série vai dar uma reviravolta e, do nada, Marianne realmente tava viva. A Nadia ajudou ela a fugir. Então, ah, chavinha de virada. Mas, antes de colocar esse twist da Marianne tentando se matar pra sair da jaula, a gente viu o Joe navegando pela própria cabeça dele e vendo as pessoas que ele matou. Então, a gente acabou vendo a Gemma, que era uma personagem que, tipo, por que que ele viu a Gemma? Ele nem ligava pra ela, ninguém ligava pra ela, nem eu lembrava da existência dela e ele viu a Gemma. Ok, aí viu a Gemma, depois ele viu a Becky, gostei da Becky reaparecendo, eu sempre gosto. A série já usou esse artifício narrativo nas temporadas anteriores e o povo no Tik Tok me esculachando que eu falei que não iam trazer a Love de volta porque a Love tinha morrido na explosão, não tinha como, ela foi envenenada e o povo, não, ela pode ter tomado o títuto, isso, aquilo. Eu falei, gente, o títuto funciona, eu fui pesquisar, não, mas isso, mas aquilo. E aí, no final das contas, era alucinação. Eu estava certo, eu amo estar certo. E acabou que a Love apareceu, foi um clickbait ferrado que a série colocou. É clickbait mesmo porque as pessoas já não iam estar com interesse nessa temporada. Eu aposto que até foi refilmagem essa cena pra ver se dava um boom pra temporada porque estava tão monótona. E assim, a Becky e a Love apareceram em um mísero minuto não foi nada relevante. Elas nem tiveram diálogos relevantes que agregassem algo. Não, nada. Só mostrou que o Joe é doido e que a gente sabe que ele é doido e vai continuar doido pro resto da vida. Eu não vou mentir e falar que eu não gostei de ver as duas. Não, eu gostei bastante de rever porque eu gostava da Love e eu gostava da Becky porque a série já teve muitos personagens mais relevantes do que, por exemplo, a Dima e trouxeram essa personagem X. Então, tem algumas incoerências que a gente vai vendo ou nem incoerências em si, mas coisas que a série tá meio que cagando que eles jogam e pronto. Tipo, ah, fica por isso mesmo. E o ponto mais interessante do último episódio dessa quarta temporada foi aquele momento onde o Joe tava conversando com o Rizzi que era o lado obscuro dele e os dois começaram a entender que um faz parte do outro mas, ao mesmo tempo, o Joe queria eliminar esse lado obscuro e jogou ele da ponte fazendo assim aparecer que, na verdade, acabou, né? Tipo, eu não gostei mais obscuro e ele ia tirar a própria vida também. Então, eu falei nossa, um final bom pra série mostrando que, finalmente, o Joe não vai causar mais maldade. Mas, não. Ele foi resgatado. Quando eu vi ele no hospital e a sonsa da Katie apareceu eu fiquei com mais raiva ainda. Eu já tava com raiva de ver ele. Aí a sonsa da Katie apareceu e eu falei mas eu ainda tinha esperança da Nádia. Eu falei a Nádia vai fazer alguma coisa acontecer. A Mariene tá viva. As duas vão na polícia. A temporada vai acabar com o Joe preso. Vai dar tudo certo. Mas, não, não, não. O Joe tava um praço à frente da Nádia. Porque a gente vê que, um pouco antes, a Nádia tava na casa dele tirando algumas fotos e eu fiquei imaginando ele tá no hospital então não vai pegar ela. Mas, o bonito acabou de quase tentar se matar e já tá ali na casinha dele. E pegou a Nádia no flagra. Pegou abriu o celular dela matou o Eddie aquele namorado dela que não merecia morrer fiquei com dó e acabou incriminando a Nádia pela morte dele e também jogou a culpa da morte do Riz nas costas dela e dele. Então assim Eu não aguento mais ver o Joe vencendo no final. Estamos há quatro fucking temporadas vendo isso acontecer e as pessoas vão falar Ai, mas eu gosto de You mas isso, mas aquilo. Já virou um novelão. E You já virou um novelão. Não tem como negar. Mas assim até a terceira temporada era aceitável esse novelão, sabe? Tipo, tinha uma coisa acontecendo o tema da série ainda era bem abordado só que a série se perdeu totalmente aqui na quarta e se tornou outra coisa. Tá mostrando agora uma série sobre o serial killer que se dá bem e anda de roupinha boa tem uma vidinha boa Ah, tudo certo, né? E a cereja do bolo desse final foi ver que a Kate e o Joe agora estão filmes fortes a Kate herdou tudo do pai dela e ela quer que o Joe fique do lado dela então o Joe agora tá podre de rico e com dinheiro tudo é possível, né? Fazendo assim qualquer coisa do passado dele se apagada tanto que o que aconteceu em Madre Linda onde ele foi declarado morto né? Os dedinhos cortados É, o dinheiro ali do pai da Kate vai cobrir tudo Eu acho muito engraçado que a polícia, né? Tipo, tá cagando Agora, a desculpa da série vai ser o dinheiro Então, o que a série vai poder fazer? Absolutamente tudo Se o Joe quiser fazer uma chacina em Londres ou em Nova York ou no caralho onde ele tá ele vai poder fazer porque a série vai colocar ali o dinheiro e falar quer de ter dinheiro pra bancar os policiais e falar que foi essa outra pessoa que acabou de passar na rua foi ele Ah, eu sou o Joe vou poder matar morto A próxima temporada vai ser o que? O Joe matando como esporte já que ele abraçou o lado sombrio dele no final porque ele recebeu uma segunda chance depois de ser salvo ele tentou se matar ele tentou acabar com tudo mas ele foi salvo e acabou que no final das contas ele falou Hum, recebi uma segunda chance então devo abraçar o meu lado sombrio e me tornar o que eu sempre temi ser que no caso é um cara que mata assim de boas então ele se tornou isso no final e a Kate do lado dele E assim sendo sincero com vocês eu fiquei extremamente decepcionado com essa quarta temporada com esse final a Marianne ali com o filho vivendo a vidinha dela tipo vendo que o Joe se safou e tá se dando bem até gostaria que a Ellie aparecesse e a Nadia se juntasse a ela e a Marianne as três fossem lá atrás do Joe pra acabar com tudo e se for renovar pra uma quinta temporada que seja a última porque tá ficando repetivo tá ficando uma coisa assim que ai, o Joe vai fazer alguma coisa mata-se safa vai fazer alguma coisa mata-se safa e agora ele tem dinheiro então a série vai poder extrapolar absolutamente tudo mais do que já fizeram nessa quarta temporada e isso me dá muito medo porque se eles já replicaram por exemplo um enredo inteiro de clube da luta nessa quarta temporada que foi basicamente esse final com o pilote aí do Joe o seu próprio inimigo dele o anti-herói da história colocaram até a música da Taylor Swift e eu gostei da transição dessa quarta temporada foi um dos pontos positivos mas no final das contas a gente tá girando 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 e nunca saindo do lugar o Joe começou a série com uma proposta a gente viu a proposta acontecendo ela se estendeu pra segunda depois teve a reviravolta da Love que foi a única coisa refrescante que essa série conseguiu trazer entre a segunda e a terceira e aí da terceira pra quarta a gente teve isso sabe com o Joe se mudando fazendo tudo de novo só que num outro local e eles tentaram colocar esse pilote assim de reviravolta só que nunca se tornou impactante e nunca se tornou tão chamativo quanto eles queriam entregando assim uma corta temporada extremamente desnecessária que não aplicou muito e que é um peso muito grande de ser assistido porque eu pelo menos fiquei entediado a maioria dos episódios se os personagens pelo menos fossem cativantes e a gente sentisse alguma coisa pela morte deles até aí tudo bem eu ficaria tipo triste ali e falaria não, tadinho eles estão morrendo o Joe precisa pagar mas eu tava até falando ai, má então assim eu tava ligando pra absolutamente nada nessa temporada até se matasse a Kate eu ia estar mais feliz na verdade e eu ainda me pergunto o Joe não aprendeu nada com o que ele viveu em Madri Linda ele vai juntar outra pessoa riquinha pra viver uma vidinha perfeita como o carinha que tá na mídia os olhos do público blá 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 e a partir do momento também que ele entrar nos olhos do público ele vai encontrar pessoas aí que ele passou no caminho que já conheceram ele talvez a Ellie e isso vai dar problema então tipo a série fica girando 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 e eu estou cansado essa é a definição se a série for renovada pra quinta temporada e não for anunciada como a última eu desisto aqui mas se for anunciada como a última eu vou assistir pra ter o gostinho de ver o Joe se ferrando no final mas era isso que eu tinha pra falar me estendi demais não esquece de deixar o like se gostaram se não gostaram tá tudo bem não tô aqui pra agradecer a todos não esquece de comentar lá embaixo a sua opinião sobre essa quarta temporada no geral sobre a parte 2 se gostou da reviravolta se não gostou não esquece de se inscrever se é novo por aqui também fico por aqui grande beijo até o próximo vídeo gente e tchau e tchau